Olá, bem-vindo ao canal Drops de Sedução. Aqui é o Alan Cruz e faço resumos sobre sedução e comportamento alfa. No resumo de hoje, vou lhe ensinar a como ser um homem mais sedutor. Ah, mas antes de continuar, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso fortalece a comunidade e me estimula a continuar a postar mais Drops sobre sedução pra você. Agora vamos ao resumo. Para ser um sedutor é preciso que você se sinta bem com você mesmo, se sinta confiante, se sinta o cara mais foda, o cara de mais alto valor que tem nessa porra. Para que você tenha esse estado mental inabalável, é necessário que você identifique quais crenças você tem em relação a você e as mulheres. Como você se vê? Como você vê elas? Eu não sei como você se vê, mas de uma coisa eu tenho certeza, se você está seguindo essa página é porque você é um homem de valor. Que busca se desenvolver. Um dos grandes responsáveis por me tornar um homem naturalmente sedutor com certeza foram as crenças que eu instalei em meu subconsciente. Crenças são como verdades absolutas que você grava em sua mente e passa a agir conforme elas mandam. Se você não acredita que pode seduzir mulheres o seu subconsciente vai defender isso e fazer você agir como um cara que não seduz mulheres. Eu vou compartilhar com você as minhas autoafirmações e você deve repeti-las três vezes por dia, ao acordar, no meio do dia e antes de dormir, até que essas crenças se estabeleçam na sua mente. Sente-se em um local confortável e repita com fé e emoção as seguintes afirmações. Eu sou um homem corajoso, confiante e divertido. Eu me sinto muito confiante ao falar com mulheres lindas. Sou um homem atraente e as mulheres me olham com desejo. Sou um homem de alto valor e nenhuma mulher é melhor do que eu. Dica extra. Fazer essas autoafirmações é bastante importante, mas o que de fato fará elas se confirmarem será o nível de fé que você colocar ao afirmarem para você e principalmente as ações que você vai tomar para confirmar essas crenças. Portanto não basta apenas falar repetidas vezes, mas sim agir conforme essas crenças. Agir com confiança. Agir como um homem sedutor. Mas por que de todo esse papo sobre confiança? Isso é bem simples. As mulheres se atraem por homens confiantes. E esse foi o resumo de hoje. Um recado. Antes de fechar o vídeo, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado por assistir e até mais!